Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz de exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz, quando faz frio No teu plano te devoraria tal Caetano A Leonardo de Cabrio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem lembrar dos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar da solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar Demorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar Demorar, demorar, devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar